Confira agora mais um resultado da Loto Fácil e também saiba durante esse vídeo até o final como conferir palpites exclusivos para os próximos jogos, dicas, informações e muito mais sobre a Loto Fácil e outras loterias. Mas antes, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda aqui no canal a já clicar no botão inscreva-se logo aqui embaixo, ativar o sininho para não perder vídeos novos como este em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. No vídeo de hoje, estamos trazendo para você aí, que já é inscrita no canal ou inscrito no canal, mais um resultado dos números que foram sorteados da Loto Fácil e você poderá conferir esses números completos juntamente com dicas, palpites e informações. Mas antes de tudo, já gostaria de dizer para você, que os números e os sorteios informados aqui podem sofrer atraso na divulgação, então não se esqueça de sempre olhar aqui na descrição informações detalhadas sobre todos os sorteios resultados dos concursos. Os números sorteados da Loto Fácil, concurso de hoje, que está aí aparecendo na sua tela neste exato momento, você confere todos os números detalhados na ordem que foram sorteados no link na descrição desse vídeo. Então no primeiro link da descrição desse vídeo, você irá conferir quais foram os números sorteados do concurso de hoje da Loto Fácil, deste que está aparecendo na sua tela, deste concurso. E se você quiser aí conferir detalhes, informações extras, dicas e palpites para os próximos jogos da Loto Fácil e também conferir resultados anteriores, de concursos anteriores, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então confira na descrição todas as informações. Obrigado, ficamos com Deus.